É uma cabritada de luxo aqui, ó Boézinha aqui, viu? Tudo feito de um bode puro aqui, boézinha aqui, ó Pode olhar aqui, ó São 49, tem 12 macho 12 macho E no caso, só 49, fica 37 pm Aqui, ó Primeira de luxo aqui, ó Cabritada de luxo aqui Cabritada de luxo mesmo aqui, ó Filha de bode puro aqui, ó Ela tá vendo que é coisa primeira aqui, ó São 49 animal São 37 fêmeas 37 fêmeas E 12 machos Pra vender por 10 mil Pra vender por 10 mil aqui Se fosse 50, saia 200 Mas é 49 Saia 200 e alguma coisinha aqui, ó Cabritada de luxo Pra fazer um plantel aqui, ó São 37 fêmeas 37 fêmeas E 12 machos Primeira de luxo aqui, ó Aqui, ó Todos os filhos de um bode puro aqui, ó Quem conhece tá vendo que é bom aqui Foda elas aqui Quem quiser fazer um plantelzinho aqui Tá primeiro aqui, ó Cabritada de luxo Pra vender por 10 mil lotezinhos, viu Se fosse 50, como eu falei Saia 200 Mas é 49 Saia 200 em besteirinha São 37 fêmeas E 12 machos Todas as filhas de um cabrito puro, viu Cabrito pior E as cabas muito boas Aqui, ó Boa, boa de luxo aqui, ó Primeira de luxo Que cabritada linda da fera aqui, ó Quem quiser fazer um plantelzinho Tá primeiro aqui, ó Todas apartadinhas Dá mais uma mexidinha aí Primeira de luxo Fazer um plantelzinho Um preço bom tá aqui, ó Todas apartadinhas Qualquer coisa, liga pra mim 982 que é a Lagoas 982, 22, não 970 De mim comprando Se for pet Só botar o óleo Que eu vou Vou levar, viu Só pro pet não Só o óleo Aqui, ó Cabritada de luxo aqui Ó, qualquer coisa liga pra mim Primeira, primeira, primeira Cheia de bode puro As cabas não é pura não Mas o bode é Agora as cabas é top de linha Vai Show Cabritada de luxo aqui É boa elas, ó Cada uma melhor do que a outra Tem uma carneirada de luxo aqui, ó Trinta carneiros primeira aqui, ó Carneirada com caixa de quatorze quilos aqui, ó Primeira pro confinamento aqui, ó São trinta Carneirada de luxo aqui, ó Pra vender no preço Pra vender a trinhentos pontos aqui, ó Primeira, primeira de luxo aqui, ó São trinta carneiros Carneirada tudo dentro de leite Primeira pra estar no confinamento Uma borregada com caixa de quatorze quilos aqui, ó Vende a trinhentos pontos aqui, ó Borregada de luxo São trinta Carneirada de luxo aqui, ó 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 E me comprando pro perto Só botar o óleo pra entrega, viu Pode dar uma rodada neles, ó Carneirada de luxo aqui, ó Pra vender no preço, a trinhentos pontos Boa primeira, boa torana aqui, ó São trinta carneiros Conheirada primeira, primeira Carneirada de luxo Primeira, primeira mesmo Só tá no estilo de botar no confinamento Boa deles assim Boa primeira Corregada de luxo aqui, ó Corregada de luxo aqui, ó No preço, viu A trinhentos pontos Aqui, ó De dez, sete Sete machos Sete machinhos E Três fêmeas Pra vender por R$1.500, R$150,00 Aqui, ó Primeirinha aqui, ó Pode rodar eles aqui Vira assim Aqui, ó Primeirinha de luxo aqui, ó Fazer um plantelzinho Num precinho bom, tá aqui, ó Por R$1.500,00 O lotezinho aqui Só R$150,00 aqui Sete machinhos Aqui, ó E três fêmeas Corregadinha de luxo aqui, ó São onze Nove machinhos E duas fêmeas Pra vender a R$200,00 aqui, viu Corregadinha de luxo aqui São nove Nove machos E duas fêmeas Pra vender a R$200,00, viu Corregadinha de luxo aqui Boinha, da comida aqui, ó Correndo de fome aqui, ó Tá já aqui, meu Tá já aí Ó delas aí, vai Primeirinha aqui Passando de fome aqui, ó Tô precisando de zê-la aqui, ó Rendei por R$2.200,00 O blocozinho Qualquer corra, liga pra mim, viu Oito dois Telagoas Nove oito dois mil e dois Nove nove setenta Me comprando Se for perto Porto óleo Que eu entrego, viu Domingo ainda tem essa aí Aqui, ó Pra vender por R$2.200,00 Tá R$200,00,00 aqui, ó Nove machos E duas fêmeas Primeirinha de luxo aqui, ó Seis criação de pica aqui, ó Seis criação de luxo aqui, ó Aquele borrego de lá Pra vender por R$1.200,00 Essa marrã pra vender por R$600,00 Essa é uma ovelha já Essa daqui é R$500,00 Esse borrego aqui, ó R$700,00 Borrego sem muda Esse outro borrego de R$600,00 E esse aqui que tem uma lãzinha Borrego de primeira muda aqui, ó Pra vender por R$1.200,00 Eu entrego ele tosqueado aqui, ó Eu tiro essa lãzinha dele Aqui, ó Seis animais de luxo Ó, esse aqui é R$700,00 Borrego lindo, ó Tem muda não Feito carneiro puro Essa marrã R$600,00 Esse borrego aqui, R$600,00 Esse aqui Que tem uma lãzinha R$1.200,00 Eu entrego ele tosqueado Só tem primeira muda Esse aqui, ó R$1.200,00 Borrego lindo Filho de carneiro puro Aqui, ó São seis criação de luxo aqui, ó Deixa eu ver se ela passa de um em uma Ó R$600,00 Aliás, R$700,00 Aquele borrego R$600,00 é o velho Borrego grande aqui, ó R$1.200 Filho de carneiro puro Esse aqui é um borrego lindo Aqui, ó Sem muda nenhuma R$600,00 Aí a borrego a ovelha aqui entra A marrã R$600,00 Esse R$700,00 Esse aqui R$1.200,00 Top de nenhum animal aqui, ó Qualquer dúvida aqui O cara só Mandar eu fazer o vídeo De separado Que eu faço aqui, ó E manda aqui, ó Coisa de luxo aqui Ó, isso aí Primeira muda Eu fiz agora esse borrego Eu dou entrega ele tosqueado Esse aqui não tem muda Esse já é um borrego Segunda muda Esse não tem muda Essa marrã não tem muda E esse é um ovelhinho Qualquer coisa Manda eu fazer o vídeo Separado Eu faço e mando, viu Coisa de luxo Pra vender, viu Aqui é uma borregada de luxo Aqui, ó 20 borregos Filé aqui Tá no confinamento Borregada primeira aqui, ó Batei isso pra cá Por causa Borregadinha tudo Dentro de leite aqui, ó Pra vender no preço Aqui, ó 250 contas, viu Aqui, ó Deixa ele se passando aí Pronto, deixa Borregada de luxo aqui, ó Vai vender a 250 contas São 20 borregos Vai vender por 5 mil Primeirinha, viu Qualquer coisa O cara comprando Se for perto Só botar o óleo Eu entrego Vou passar o meu contato Que é 82 Que é Alagoas 982-229970 Vai vender por 5 mil Aqui, ó 250 aqui, ó Quem quiser uma borregada boa Pra eu estar no confinamento Tá aqui, ó São 20 corregos Primeira aqui, ó Corregada de luxo aqui, ó Boa taurana aqui, ó Corregada boa Primeira Deixa eu ver se pode passar por aqui Vai Corregada boa aqui Primeira, vai vender por 5 mil Ó, 250 aqui Um pelo outro Corregada boa, boa mesmo Tem uma borregada primeirinha Ela tá no confinamento Tá aqui, ó Dá 250 aqui A unidade 5 mil O pacotinho É 250 Primeira pra fazer um confinamento Aqui tá a primeira de luxo Delegadinha boa E aí E aí Obrigado.